Quando o anjo de Deus anunciou a Maria, ela disse sim. Através de seu humilde Fiat, a Virgem Santíssima consentiu na encarnação do Verbo. A ela foi comunicada a fecundidade do Padre Eterno. Quer isto dizer que a capacidade concedida a Maria de gerar o Filho Divino é quase uma participação no próprio poder Criador de Deus. Tornar-se digna de privilégio tão augusto supõe uma riqueza de vida espiritual inimaginável, uma elevação das virtudes e uma intimidade de alma com Deus que a prepara para receber aquela fecundidade. Nossa Senhora a recebeu plenamente. Compreende-se, pois, como na ordem da criação, nem de longe nada é comparável a Maria, Mãe de Jesus. Peçamos forças para, diante dos convites divinos, dizermos sempre sim. E se algumas vezes sentirmos essas forças faltarem, peçamos a ajuda de Maria. Mãe de Jesus.